Momento, apresentação, Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento, começando ao vivo para você, aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e hoje estarei com Paulo Henrique de Figueiredo falando sobre o que é o Espiritismo. Mas antes da gente entrar nessa questão, vamos trazer ao programa de hoje, Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Tudo bem com você? Olá, amigos que nos acompanham. É muito bom estar aqui de volta no nosso programa. Como tem sido esse período para você, Paulo? Muitos estudos, aproveitando essa quarentena para estudar ainda mais, produzir ainda mais conteúdo para a gente? Com certeza. E estou participando aí do fenômeno das lives. Então, muitos dos eventos estão sendo transformados em lives por todo o Brasil e também no exterior. Então, eu acho que até é algo que vem para ficar, Júlio. Porque ele se mostra muito eficaz para produzir eventos sem que todos precisem se deslocar. Eu acho que para um objetivo específico de estudo, ele é muito eficaz. Eu concordo, concordo. Eu tenho acompanhado também, participado até de algumas lives e tem sido bem interessante. Porque você tem um custo muito menor, você tem um gasto de tempo também muito menor. Não que a presença física não seja importante, a gente sabe que é, mas ela pode ser reservada para alguns momentos. Agora, como você falou, para estudos, eu tenho participado de muitos estudos de mocidade, né? Inclusive, um deles, que vai ser nesse sábado, tem como tema o mesmo nome do tema de hoje, que é o que é o Espiritismo. Então, a gente vai abordar isso com os jovens e é totalmente online, porque é uma galera do interior de São Paulo. Então, quer dizer que nós estamos fazendo um ensaio para o seu encontro de sábado? É, eu usaria a palavra cobaia, mas acho que ensaio é muito mais bonito e educado e elegante. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o que é o Espiritismo. Em junho de 1869, Kardec lançou o livro com esse mesmo nome, O que é o Espiritismo? E nesse livro ele apresentava de uma maneira sucinta e didática os princípios da doutrina espírita, além de responder aquelas que eram as principais objeções ao Espiritismo. Mas a gente também quer trazer não só essa homenagem ao livro, que é um livro fininho, que vale muito a pena ser lido, ser estudado, mas debater aqui sobre o que vem a ser o Espiritismo. E nós queremos, é claro, a sua participação. Estamos ao vivo pelo Facebook, Facebook da TV Mundo Maior, você já pode entrar lá, compartilhar essa transmissão, pode mandar aí as suas perguntas, as suas colocações. Se quiser participar pelo WhatsApp, é só anotar o número 11996433827. Enquanto o pessoal vai chegando, Paulo, vai se acomodando, sentando aí no sofá, na cadeira, aumentando o som para ouvir bem a gente. Queria que você explicasse, então, olha só o desafio, hein? Já para começar com a pergunta fácil. De uma maneira didática, prática, direta. O que é o Espiritismo, Paulo? É, você tem esse hábito, né, de fazer perguntas fáceis, né? De responder, né? Eu vou responder, mas antes eu queria falar um pouco do livro, né? Que você disse que Kadek lançou em 59. Tem uma coisa interessante. Ele não considerava o livro só para iniciantes. Veja, o nome do livro, com o subtítulo, é O que é o Espiritismo? Noções Elementares do Mundo Invisível Pelas Manifestações dos Espíritos. Essa primeira parte aqui já é interessante, porque seria assim, ele vai falar do mundo invisível, mas quem está falando a origem das informações são os Espíritos. Então, são noções do que é o mundo invisível a partir da manifestação de quem vive lá. Então, o que é o Espiritismo já traz essa explicação sobre a obra, mas também é uma explicação já do próprio Espiritismo, né? E aí ele vai acrescentar que, além disso, tem um resumo dos princípios da doutrina espírita, ou seja, um dos capítulos, ele pega o que fala, o que trata o livro dos Espíritos e resume. É claro que nós estamos falando de uma obra escrita logo no início ali, em 59. Então, muita coisa se desenvolveu depois. Se ele fizesse esse livro em 69, seria outro, né? Sim, é importante a gente colocar. E ele também colocou resposta às principais objeções que podem ser apresentadas. Então, aquele que já era espírita e no cotidiano, por ser uma coisa muito nova, né? Ela já estava gerando polêmica na sociedade, você tinha como responder as objeções. Então, Kardec estabeleceu diálogos, simulou os diálogos com um padre, um diálogo com um materialista, ou seja, ele foi pegando aqueles principais grupos que fariam objeções, e aí ele coloca no personagem as objeções, e ele dá respostas claras e objetivas com relação às objeções. Então, esses diálogos serviriam ao espírita para poder lidar com a sociedade quando ele fosse questionado. É quase como um manual, né? Se alguém for aí te questionar, falar que o Espiritismo é uma loucura e tal, você olha e não quer o Espiritismo, tem várias perguntas, e esse bate-papo, que a gente pode dizer, é muito interessante. Eu acho que isso vem muito da didática do Kardec, né? Como ele conseguia incutir esses ensinamentos num contexto de vida das pessoas. É. E quando ele vai escrever o livro dos médiuns, que é o livro seguinte ao livro dos Espíritos, ele vai responder numa pergunta, né? Aos que quiserem adquirir noções preliminares, né? Pela leitura das nossas obras, aconselhamos que a leiam nessa ordem. E ele coloca como primeiro livro, que é o Espiritismo. Infelizmente, esse é um livro praticamente esquecido no movimento espírita. E é muito recorrente, quando você vai lidar com alguém que está chegando na doutrina, ela perguntar que primeiro livro eu devo ler. A maioria das pessoas falam, olha, o livro dos Espíritos, ou falam, leia o Evangelho, né? Enquanto que deveriam ler o que é o Espiritismo, que ainda é um livro de introdução básica à doutrina, porque ele fala de coisas que realmente o movimento espírita como um todo tem esquecido. E ele trata, assim, do que constitui o Espiritismo, que é a sua pergunta. Ele explica isso, né? E aqui, para facilitar a minha vida, eu vou usar a própria explicação de Kadek. Por favor, vamos trazer da fonte, né? A questão é explicar o que ele falou, né? Mas o primeiro passo é usar, né? Então ele coloca assim, para responder, desde agora, e sumariamente, assim, bem rapidamente, a questão formulada no título deste livrinho, né? Nós diremos que... Então ele vai dar a visão dele do que é o Espiritismo. Ele começa o livro por isso. E aí ele vai dizer, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os Espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E ele definiria, então, numa frase só, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos Espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, essas explicações que ele está dando aqui, elas tinham uma clareza maior na época. Porque ele está usando referências aqui a respeito de ciência, filosofia, que hoje nós não temos mais. Então, veja, quando ele está falando ali ciência de observação, ele está dizendo que ele é uma ciência que faz uso do método da observação. Porque você tinha as ciências naturais, eram consideradas ciências experimentais. Então, você não tem como pegar um Espírito e colocar no laboratório para testar, como você pode fazer na Química e na Física. E você também não tem a observação que você consegue ter na Biologia, que é qualquer pessoa poder ir lá na natureza e ver o que você está estudando. Ah, estou estudando abelhas. No mundo inteiro você tem acesso a abelhas. Então, o Espiritismo, ele tem um meio próprio. que é o médium. E quando Kardec foi estudar a questão com mais profundidade, ele percebeu que você não pode garantir que o que o médium está falando ou escrevendo é exatamente o que o Espírito está falando ou dizendo. Primeiro problema. Segundo problema. Você não pode ter uma garantia de que o Espírito que está se comunicando e ele se identificou, mesmo dando um nome, se é realmente o Espírito que tem aquele nome. É o segundo problema. E o terceiro problema é que, na época, você tinha a disciplina da história. E a história era considerada uma ciência de observação. E ela observava... Imagina que você chega num país que você nunca viu e você quer contar a história daquele país. Como é que você vai fazer? Você tem que conversar com as pessoas que são daquele país. Então, o relato... Se você pegar os livros de história da época de Kardec, existe lá a metodologia da história. E ele vai dizer que a história é uma ciência de observação. E aí eles vão dizer que o método é o seguinte. Todos os relatos das pessoas são consideradas opiniões. E para que você consiga fazer da opinião um fato, você tem que comparar todas as opiniões sobre uma determinada questão que você fez uma pergunta e verificar o que há de comum entre elas. E mesmo assim, considerando a origem, que pessoa é aquela. Então, eu posso, por exemplo, perguntar sobre a agricultura num determinado país. Eu posso falar com as pessoas comuns da cidade. Eu posso falar com o agricultor. Eu posso falar com um cientista que estuda na região. E você vai ter respostas muito diferentes de acordo com cada uma dessas pessoas. E eu também posso reunir esses grupos. Ah, então aqui eu vou pegar as opiniões dos cientistas que tinham naquela região. E assim por diante. Então, quando Kardec foi elaborada a doutrina espírita, e aqui a gente viu o que é o espiritismo. Ela é uma ciência de observação que vai lidar com a manifestação dos espíritos para que a gente possa compreender a origem dos espíritos, a natureza e o destino. Então, ele fez o mesmo... Olha que coisa interessantíssima. Ele usou o mesmo método da história da época. A metodologia científica da história ele aplicou no relato dos espíritos. Porque a única coisa que difere é que estão desencarnados, mas são pessoas. Então, ele considerou o seguinte. Toda manifestação de um espírito é uma opinião. E aí, eu não preciso nem diferenciar se ela tem influência do médium, se não tem. E nem se o espírito tem aquele nome ou não tem. Não é esse o objetivo. Mesmo que ele seja um bom espírito, tenha se identificado, porque ele falou uma opinião. E aí, ele passou a... Recebeu dos espíritos o seguinte combinado, o seguinte método. Eles disseram assim. Para que a gente não privilegie um local só para oferecer os nossos ensinamentos, isso depois que ele já tinha elaborado o livro dos espíritos. Eles disseram assim. Quando nós formos apresentar um conceito novo, nós vamos decidir o momento. E quando esse momento chegar, nós vamos nos espalhar e transmitir a mesma ideia por vários médiums. E aí, vocês vão perceber que isso ocorreu, porque vocês vão começar a perceber a coincidência quase imediata das manifestações trazendo a mesma ideia em vários médiums, em vários locais diferentes do mundo. Então, é interessante saber isso, que o método da universalidade do ensino não era controlado por Kardec. Tem gente que confunde e pensa assim. Ah, Kardec fazia a mesma pergunta para vários lugares e aí ele reunia todas as respostas e tabulava. Não é isso. Porque se fosse isso, a iniciativa seria de Kardec. E esse método da universalidade, a iniciativa é dos espíritos. Eles escolhem quando oferecer. E eles diziam o seguinte. A gente só pode oferecer um conceito novo quando os anteriores, os mais simples, a base já seja conhecida e os homens tenham debatido, junto, inclusive com os próprios espíritos, as várias hipóteses explicativas para aquele conceito. Quando isso está estabelecido, a gente pode dar um ensinamento. Dizer, olha, a explicação que corresponde aos fatos aqui da espiritualidade é essa. Paulo, fazer uma pergunta aqui para você sobre isso que você está trazendo. No livro dos espíritos, em vários momentos, os espíritos, quando eles vão responder ao Kardec, eles dizem que nós, a humanidade, ainda não tem condição de entender certas coisas. E assim, o trabalho do Kardec continuou. Até 1869, quando ele desencarnou, ele continuou recebendo essas orientações. Isso que você falou, eu achei muito interessante também, de ter vindo dos espíritos. Então, eles que ditam, neste momento, vamos falar sobre esse tema. então agora, todo mundo vai começar a tratar disso. Claro, se Kardec tivesse vivido mais alguns anos, sei lá, mais 10 anos, muitas coisas continuariam vindo, acredito. Mas a minha pergunta é, Kardec desencarnou em 1869. Na sequência, até hoje, estamos aqui. O Kardec, não sei se está aqui, mas tem muitas outras pessoas que tiveram contato com o Espiritismo. Esse trabalho dos Espíritos, ele continuou acontecendo, ele continua acontecendo de uma maneira mais espalhada, ou não? Ou ele parou ali no que Kardec conseguiu sistematizar e organizar? Olha, se você pegar o relato dos pioneiros e dos continuadores, você vai ver que foi formada a União Espírita e foi lançado o jornal Leia Espiritismo, por Delany, Leão Denis, Berti Froppo, e até mesmo Amélie apoiou a iniciativa. Por quê? Porque a sociedade parisiense tinha simplesmente abandonado a proposta de Kardec. E é importante destacar, Júlio, que o Rustang não era só contra a moral proposta por Kardec, era contra o método. Ele dizia que esse método é falso, que ele nunca existiu, que era uma invenção de Kardec e ele usou palavras fortes, né? Ele disse assim, Kardec inventou isso para poder ser um autoritário e impor suas próprias ideias. Então, quando a revista Espírita foi desviada dos seus princípios, a Gênesis foi adulterada, a própria revista Espírita abandonou a tese de Kardec, ao mesmo tempo estava se abandonando o método de Kardec. Isso foi de uma influência tão grande e também ocorreu fatos históricos, relevantes, né? Que foi o Cerco de Paris e aí uma dispersão do movimento espírita. O que importa é todos os fatores, eles caminharam para que as condições para a universalidade estivessem dissolvidas. Então, isso criou o seguinte ato, segundo o meu entendimento. Nós temos um conteúdo, uma doutrina fundamental estabelecida por meio do princípio da universalidade nas obras de Kardec, que deu só os conceitos fundamentais. Ali, com a morte dele, parou. Então, eu creio que vai, agora precisamos recuperar, porque a doutrina moral proposta por Kardec está muito desconhecida. A maior parte do movimento espírita não tem acesso, não sabe que Kardec propôs algo muito diferente das ideias de pecado, karma, castigo e assim por diante. Então, a gente precisa primeiro recuperar, porque como é que os Espíritos vão desenvolver algo que não é conhecido? E, possivelmente, ocorrerá também uma multiplicação de grupos de estudo. E, esses grupos de estudo, com o tempo, vão ser assessorados por médiums e vai ter participação de Espíritos nesses grupos. E aí, sim, as condições para o ressurgimento da universalidade estarão estabelecidas e tenho certeza que os Espíritos vão usar esse canal para o renascimento do Espiritismo. Por isso que a gente não pode achar que o Espiritismo está esquecido. É como se ele estivesse invernando, né? E ele vai vir à tona novamente no futuro quando as condições se estabelecerem novamente e certamente vão. Porque, importante coisa, por mais que tenha se perdido, que as condições tenham se perdido para o método de Kardec, só é possível produzir um conhecimento espírita por esse método. Não adianta vir alguém e publicar um livro e dizer que tem conceitos novos. conceitos novos não tem, porque só com esse método é que terão conceitos novos. A tal ponto isso é uma verdade, que todo livro que eu conheci que veio dizer isso é livro claramente equivocado por Espíritos zombeteiros ou falsos profetas. Todos. Isso demonstra que os bons Espíritos não estão considerando o momento adequado para trazer novos conceitos. muito bom. Paulo, eu quero trazer aqui algumas participações, uma delas inclusive uma pergunta que chegou tem bem a ver com isso que você falou, desse desvio do Espiritismo, como que ele está hoje aqui no Brasil e, claro, a gente vai trazer na conversa do programa de hoje o que nós também podemos fazer, cada um de nós. Nós vamos mandar aqui o nosso abraço, nossa boa tarde para a Deise Manzano, Johnny Gomes, Lucilene Toledo, também aqui a Luciane Medeiros, Marcel Sábado Cargano, também a Mônica Simões, a Mônica que é de Jandira, Cecília Reis de São Paulo, também aqui com a gente muitas pessoas, a Socorro Soares é lá de Campina Grande, na Paraíba, a Rosa Paula de Itanhaém, Balneário Gaivotas, Helene Stroder, nossa querida amiga Helene, está aqui, ela da Vila Carrão, São Paulo, muita gente participando por aqui, a Simone Silva disse, Paulo Figueiredo, uma das vozes mais lúcidas do Espiritismo, olha só, Paula, mandou aqui um obrigado pra você, também a Lurdinha Santos, boa tarde, Paulo, Júlio, um tema fantástico, parabéns. Aqui a gente tem uma participação que é da Amália, ela disse, eu sou da Fraternidade Irmã Dolores, estava comentando com meu marido que gosto de te ouvir de maneira calma, esclarece, transmite o conhecimento, o aprendizado e gratidão. A gente tem aqui uma pergunta, Paulo, que veio pelo nosso Facebook, você que está participando pelo Facebook, a gente já pede que você compartilhe também este programa pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações tão importantes. O Cláudio Júnior, que é de João Pessoa, na Paraíba, ele mandou a seguinte mensagem, Paulo, boa tarde, Júlio, Paulo, o Espiritismo no Brasil é considerado religião e está de certa forma seguindo dogmas estabelecidos por algumas delas. A leitura dos livros Mesmer, Revolução e Autonomia estão jogando luz na proposta original dos Espíritos, que é de uma libertação, ele coloca entre aspas, assustadora. É isso tudo mesmo? O que a gente poderia falar aqui pro nosso amigo Cláudio Júnior sobre até essa questão do Espiritismo ser considerado uma religião de acordo com esses dogmas que foram estabelecidos? Júlio, primeiro as considerações que ele fez. Essas obras que agora são da FEAL, Mesmer, Revolução e Autonomia, que já saiu originalmente pela FEAL, elas são obras de recuperação. Eu não me canso de repetir, eu não crio informação nem conceito novo, nenhum zero. Eu apenas recupero o que Kardec propôs no cenário cultural que ele elaborou as suas ideias no diálogo com os Espíritos. E realmente traz uma condição completamente nova. Por quê? Na época que ele escreveu os seus livros, a sociedade francesa e boa parte do mundo, ele estava envolvido com uma teoria filosófica que era o espiritualismo racional. O espiritualismo racional, ele difere de qualquer religião porque ele é a proposta da abordagem científica do entendimento do que somos. Considerando que partindo do seguinte conceito, nós somos alma encarnada, o ser humano é uma alma encarnada. Só que isso não tem nada a ver com religião. Ele é um estudo que se dá a partir de uma ciência que é a psicologia, mas psicologia diferente das de hoje. é a psicologia enquanto ciência da alma, estudar a alma mesmo. O que em mim representa um comportamento animal, que é nas ações instintivas, nas emoções, os instintos, e o que em mim enquanto ser humano é um ato da alma. E eles vão descobrir que o ato da alma é quando eu exerço as faculdades, que é a razão, que é a vontade e a imaginação. Isso pressupõe, Júlio, que se você pegar um indivíduo que não teve o desenvolvimento da razão, ele é embotado, no desenvolvimento da razão. Ele não faz o uso da sua vontade, ele é absolutamente controlado. E ele não, no seu cotidiano, não faz uso da imaginação, ele só repete, ele está funcionando como um autômato. E é muito interessante que num texto que foi adulterado da Gênesis, Kardec diz assim, que as religiões foram criadas para dominar os indivíduos por meio da fé cega e da obediência passiva, ou seja, acreditar sem fazer uso da razão e obedecer sem fazer escolhas. Ou seja, justamente embotando a razão e a vontade. Obviamente, a imaginação fica descanteio. Então, toda ditadura faz o que na história da humanidade? Queima livros, vamos embotar a razão, condiciona as pessoas e tolhe a liberdade para elas não fazerem uso da vontade e acaba com qualquer tipo de manifestação da arte, por exemplo. Ou seja, acaba com o que? Razão, vontade e imaginação. E aí, o espiritismo vai propor o que? Exatamente o inverso. Então, ele vai propor o nome do nosso programa que é livre pensamento, ou seja, o livre uso da razão. Ele vai colocar liberdade de consciência que muita gente às vezes não sabe o que significa isso. A liberdade de consciência é acreditar naquilo que você deseja. Ou seja, estabelecer uma crença a partir do seu próprio entendimento. Liberdade de consciência. Eu não sou obrigado a adotar uma religião oficial ou alguma coisa assim. E ele vai propor o livre exercício da capacidade criativa. a expressão do indivíduo por si mesmo, pelos seus próprios valores. Então, essa é a base do espiritismo. E isso não tem nada a ver com os dogmas das religiões do passado. Então, como o espiritualismo racional, que também propunha a moral da liberdade, ou seja, faça as escolhas e seja responsável por elas. Faça as coisas compreendendo, fazendo uso da razão. Porque, se isso é o que é próprio do ser humano, uma sociedade nova, que é o que eles queriam construir, tem que ser fundamentada no livre exercício das faculdades. E, para isso, eu preciso de uma nova instrução, de uma nova educação. Veja que os dois são diferentes. Instruções é aprender a fazer uso da razão. Educação é para aprender a fazer uso da vontade. Ou seja, tinha uma educação voltada para o moral da liberdade nas escolas e o incentivo da imaginação. Aprenda pelos seus próprios desafios. Redescubra. Então, essa educação nova que estava se propondo, eles diziam assim, isso não tem nada a ver com religiões. Isso aqui é compreender o ser humano e aperfeiçoar a sociedade a partir dessa nova compreensão. Então, Kardec, quando ele começa a perceber que os espíritos vão mais a fundo, nós não vamos só estar estudando a alma, nós vamos estar estudando o espírito, descobrir a origem dele. E aí, Kardec descobre que o ser humano na sua primeira vida humana, simples e ignorante, ele ainda não tem ainda o exercício das faculdades. Isso o espiritualismo racional não ensinava, é descoberta do espiritismo. Olha, a razão é zero no início, o domínio da vontade é zero, o livre-arbítrio é zero, a responsabilidade moral é zero. E aí, o espiritismo, sim, vai inovar, inovar completamente a psicologia do seu tempo e do mundo, quando ele vai dizer que o livre-arbítrio é uma conquista progressiva a partir do desenvolvimento da inteligência que isso é pessoal. O espírito vai enfrentando na vida as dificuldades, vai superando e vai ampliando a inteligência. Ampliando a inteligência, ele sabe fazer escolhas por si só. Ele tem como diretriz a consciência. E aí, ele desenvolve o livre-arbítrio e o senso moral. Então, esse esquema, vamos dizer assim, da psicologia do espírito é o espiritismo que traz. E é exatamente isso que ficou esquecido, em parte, da adulteração, em parte, da infiltração daqueles dogmas antigos das religiões no movimento espírita e o abandono do método, que fez com que o espiritismo, que era uma ciência progressiva, se tornou um conjunto de ideias que estão distantes da proposta de Kardec. Mas por que a ideia de dogma, castigo e recompensa não tem a ver com o espiritismo? É muito simples de contar. Enquanto seres humanos, nós temos a porção que é da alma, que são as faculdades, e nós temos algo que é em comum com os animais, que são os instintos, a dor e o prazer. Ou seja, nosso corpo e a gente nesse corpo, enquanto encarnados, ele é condicionável e ele pode ser condicionado por forças externas. E quanto mais simples for o espírito, e nosso planeta tem muitos espíritos simples, eles podem ser condicionados iguais aos animais. E enquanto a gente deixar grande parte da população vivendo condicionada, elas não despertam enquanto espírito. Então, nós estamos vivendo essa transição. O espiritismo denuncia, olha, o mundo velho embotava e condicionava as pessoas com o interesse de favorecer alguns por meio da religião e da estrutura social. Agora, precisamos criar um mundo novo, que essas pessoas vão ser despertadas por seus próprios valores, com acesso à educação e à instrução, e conhecendo essa moral da liberdade, que eles não, ah, não é por obedecendo regras, é sabendo como decidir, escolher, o que fazer. Tem que aprender a escolher o que fazer e assumir essas escolhas para si próprio. Se você vê que elas não são boas, troca. Se elas são boas, insiste. Ah, mas como é que eu vou saber qual é a boa e qual não é? Intimamente. A boa traz felicidade, a falsa traz o sofrimento moral. Se você desenvolver essa sensibilidade das suas sensações, você vai conseguir aprender com a vida. Então, essa é a proposta do espiritismo. Ela é revolucionária e por que ela não é uma religião? Porque ela é uma ciência que trata da psicologia do ser humano e a psicologia do espírito num patamar fantástico. E agora, você pode fazer uso desses valores onde você quiser, inclusive na religião. Eu sou um pastor e conheci o espiritismo. Ensine a moral da liberdade para quem estiver lá, quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser que vai embora. O próprio Kardec sugeriu isso, que todas as pessoas poderiam utilizar as ideias espíritas. Eu acho muito interessante isso. Ele comenta no livro Viagem Espírita em 1862 sobre essa popularização das ideias espíritas em todas as esferas da sociedade, independente de raça, gênero, condição social, religião, enfim, demonstrando claramente que da maneira formal como nós entendemos não era essa religião. Agora, pode falar, deixa eu acrescentar uma coisa, Júlio. Veja, os físicos na virada do século passado descobriram as ondas eletromagnéticas. Inclusive, os primeiros que descobriram, eles iam assim, ah, não sabemos nem para o que serve isso, talvez para nada. Então, veja, não cabe aos físicos decidir a aplicação da descoberta. Não são os físicos que vão ter que fazer com que as ondas eletromagnéticas tenham importância na sociedade. Isso tem que ser feito pela sociedade como um todo, em vários níveis. Então, por exemplo, alguém descobriu a possibilidade da comunicação por meio de satélites. Alguém criou os microcomputadores. Alguém criou por uma determinada finalidade específica a rede, a internet. a humanidade pegou a internet e transformou no uso que ela quis fazer. Agora, quem é que foi o responsável por isso? Não foi nem o físico que descobriu as ondas, não foi o criador do computador, nem o criador da internet. Foi a humanidade. Então, o espiritismo, Kardec queria deixar bem claro, ele é como a física, sim. Ele é uma ciência que ele deu início, que pega o ensinamento dos espíritos e transforma no entendimento de um conjunto de leis naturais que regem a alma, como na física o conjunto de leis que regem a matéria. E aí, isso vira um estudo que pode ser feito por qualquer pessoa e pode ser divulgado. Agora, como que a gente transforma na prática o espiritismo em ação? Aí, a humanidade inteira vai ter que saber fazer isso. O que cabe aos espíritos é divulgá-las e como sendo aqueles que estão lidando com aquele conhecimento têm o dever de aplicar em si mesmo. Como a gente no cotidiano também fala assim, ah, o médico mandou eu fazer isso, aquilo. O médico também tem a obrigação de se ele vai ensinar isso para os outros de aplicar nele mesmo. Nem todos eles fazem. E nem todos os espíritas também enxergam que eles podem fazer uso em si mesmo. Mas Kardec antecipando qualquer mal entendido, ele disse assim, você fazer uso de espiritismo na sua vida não é se tornar bom espírito. é querer se tornar. Não, eu quero entrar por esse caminho. Então, não é se tornar agora eu sou um bom espírita, eu vou ser espírita. Tem uma frase que eu não concordo com ela e é muito dita no meio espírita. Assim, a pessoa fala assim, ah, você é espírita? Ah, não, eu estou só tentando ser. Não, você está tentando ser aquele que está tentando ser um bom espírito? Não, eu sou espírita. Tentar ser é um espírita. Exato, eu gosto muito, né, no evangelho, a gente tem lá no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, tem um item que dá um pouco de taquicardia, a gente se sente meio mal, né, que fala ali dos caracteres do homem de bem, você vai lendo ali, você fala, meu Deus, nenhum desses eu tenho, aí no final, eles ainda deixam uma frase mais ou menos assim, ó, isso aqui é só um pedacinho, tá, a gente nem vai falar muita coisa, e assim, um monte de virtudes absurdas, só que na sequência vem aquela frase que é muito conhecida também, que é como se reconheceu o verdadeiro espírita, né, que é a transformação moral e o esforço em domar as más tendências, ou seja, exatamente isso que o Paulo falou, é o processo de querer ser um espírito, ou querer se transformar moralmente que nos torne espíritas, e não a linha de chegada, né, o objetivo final de já ser um espírito muito evoluído, então acho que isso é muito interessante, você que está ouvindo aqui, participando com a gente, deve ter ficado com vontade de comprar o livro do Paulo, de conhecer as obras, né, tanto o Mesmer, Revolução Espírita, Autonomia, e você pode fazer isso, nós estamos entregando normalmente, é só você entrar no site mundomaior.com.br, então entra lá no mundomaior.com.br, você vai encontrar todos os livros do Paulo, que valem muito a pena de serem estudados, ele deu aqui para a gente só um gostinho, né, só um resuminho ali das primeiras partes dos livros, mas traz entendimento muito legal. Paulo, eu quero aproveitar uma mensagem que a gente recebeu aqui, não para que a gente comente sobre ela agora, né, especificamente sobre o tema que ela propõe, mas até para que a gente pense num próximo programa de repente, que eu achei bastante interessante com o que você acabou de falar, de que Kardec e os Espíritos trouxeram a doutrina, está aqui, e agora a ação, o que nós vamos fazer com ela, está nas nossas mãos. A Dalva, Dalva Lanca Hernandes, pelo Facebook, ela disse o seguinte, boa tarde, gostaria que, se possível, o Paulo falasse sobre a retomada da casa espírita pós pandemia. Eu gostei muito dessa proposta da Dalva, mas até com uma proposta maior de programa. Agora, a gente poderia dizer, então, que isso vai depender da ação de todos nós, né, Paulo? Inclusive, desse entendimento sobre a proposta original do Espiritismo. E aí, a minha pergunta, que tem um pouquinho a ver com o que a Dalva falou, mas o papo do Centro Espírita pós pandemia a gente pode fazer semana que vem, é o seguinte, Paulo, no meio desse caminho, quais são as possibilidades que você vê que nós temos, nós espíritas, de resgatar esse propósito do Espiritismo? Você já falou algumas aqui, acho que os grupos de estudo e tal, mas queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, temos aqui mais ainda cinco minutinhos no programa de hoje. Obrigado pela sua elegância de mostrar os limites do programa, né? Veja só, Júlio, já são... A pesquisa está longa, né? Nós já temos o Mesmer Revolução, nós tivemos o legado de Allan Kardec, tem o Autonomia, tem os manuscritos, tem muita coisa, muita informação. Então, a gente já pode fazer uma certa avaliação do nosso tempo, enquanto movimento espírita. porque eu conhecia o Espiritismo exatamente como todas as pessoas que entram para o Centro Espírita, aquelas ideias, que se fala de karma, de não sei o quê, de culpa, disso. A única coisa é que eu não batia o que eu estava lendo em Kardec, eu lia Kardec no original desde muito cedo, e eu lia também a Revista Espírita, muito cedo. Então, eu lia o que ele falava, falava, mas ninguém fala nada disso no Centro Espírita. E o que fala no Centro Espírita, eu não acho. E aí, eu cheguei a um ponto que eu li tudo de Kardec. E muito novo ainda, já tinha lido todas as obras da Revista Espírita inteira. Então, eu podia dizer assim, não tem em Kardec, porque eu li inteiro. Quem não leu tudo, fala, isso está em alguma parte que eu não li. Mas quando você leu tudo, não tem como dizer, não tem isso em Kardec. E aí, foi isso que me levou a pesquisar isso tudo. E agora, eu posso dizer com clareza, o movimento espírita, ele não é o problema de dizer-se religião. É adotar o modelo da religião. E o modelo da religião é um modelo de mobilização. E Kardec, até naquele trecho que eu comentei para você, da Gênesis, ele fala, um dos meios de fazer com que a religião tivesse sucesso é não permitir debate e discussão. É aceitar o que está ali sem discussão. Então, como a obra de Kardec foi adulterada e o que se escreveu na incorporação, por exemplo, da ideia de karma se tornou uma tradição. E você fala assim, ah, não, no nosso centro nós somos absolutamente fiéis a Kardec, mas fiéis a esse Kardec que foi adulterado. Então, é muito difícil dialogar com alguém que se diz assim, não, eu sou absolutamente ortodoxo. Eu só falo e só permito que se fale exatamente o que Kardec propõe. Aí você pergunta para ele, o que Kardec propôs? Que nós estamos aqui sendo castigados pelos erros que fizemos no passado nas vidas anteriores, estamos pagando o karma disso até que Deus vai criar um mundo novo e a gente tem que aceitar e ser submisso até que isso aconteça. Ou seja, é a falsa ideia, é a mais absoluta reprodução do dogma das religiões. São opostas ao que o Espiritismo vem trazer. Então, há um trabalho imenso e a gente não pode confundir Espiritismo com Casa Espírita. E quando eu digo isso, não sou eu falando, é Kardec. Ele fala assim, o Espiritismo é uma ideia e uma casa é espírita quando ela defende aquela ideia. Então, se aquela ideia não está presente na Casa Espírita, ela tem que se mexer para que esteja. Então, como a estrutura religiosa é feita para não mudar, quando a Casa Espírita ela é criada nos moldes religiosos, ela não vai ter mudança nenhuma. Ela é feita para ser uma estrutura sólida que não mude. Então, o repensar da Casa Espírita faz parte do redescobrir da ideia espírita. A Casa Espírita precisa se repensar. Por quê? Porque é inevitável estatisticamente se a gente começar agora e ampliar uma divulgação do que é o Espiritismo original, vai sobrar um pequeno nicho de Casas Espíritas fiéis ao equívoco, fiéis às falsas ideias e vai se tornar uma religião imutável que vai continuar daqui a 100 anos falando aquelas mesmas ideias falsas. Então, o movimento espírita precisa se reinventar porque ele tem que ter acesso e estudar e não é fácil, é trabalhoso esses conceitos novos. Porque esses conceitos novos é muito tempo você lendo, releindo, você está passando por essa experiência, né, Júlio? Você vem estudando a questão da moral autônoma, não é isso? E dá trabalho porque tem detalhes que a gente só vai pegando com o tempo. Não, dá trabalho não, deixa a nossa cabeça desse tamanho, você não consegue nem raciocinar mais, né? É, porque é uma revisão do mundo como conhecemos. talvez o espiritismo vai chacoalhar o mundo igual o coronavírus está fazendo. Ah, sem dúvida. Repensa os hábitos, repensa tudo, né? E a gente espera que seja muito positivo e certamente será. Paulo, quero te agradecer, então, chegamos ao final do nosso programa e hoje, com certeza, trazendo muitas informações para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Quero convidar você que está aqui ouvindo, assistindo o programa Livre Pensamento, se você quiser contribuir, apoiar a missão da Fundação Espírita André Luiz, é muito fácil, muito rápido. Tem um link para você que está no Facebook que é o feal.collabore.org se você não está no Facebook, você pode anotar e acessar assim que possível. feal.collabore.org e você contribui para essa missão de levar a doutrina espírita para tantos lugares através dessas mídias, da rádio, da TV, da internet. Paulo, muito obrigado por tantos ensinamentos de hoje. Semana que vem tem mais, né? Eu que agradeço o nosso diálogo provocativo, né? E vamos estudar Kardec que ele precisa ser recuperado. Quer novidade no Espiritismo? Leia Kardec. Muito bom. Leia Kardec que aqui o nosso agradecimento a toda a equipe técnica que nos proporcionou. Estamos aqui hoje também a produção e a telefonia. Grande abraço. Semana que vem tem mais Livre Pensamento para você. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.